A justiça tarda, mas não faia. Faia, a favor da sociedade, em muitas oportunidades, nós tivemos uma decisão, é bom que se diga, concedida num domingo, para impedir que fossem abertas as unidades do INSS. Quando é algo a favor da sociedade, você vê deliberação sair de domingo? Não, né, rapaz? Isso é para fazer o bem, espera segunda-feira, lá para quarta a gente analisa, para que tanta pressa? A justiça falha, ela quando tarda falha, e quando promove isso que nós vamos ver na reportagem, falhou demais, não só com o momento, mas com a decência que a sociedade precisa. Põe para rodar. O aumento foi aprovado no final de 2016, ou seja, na legislatura anterior. Esse advogado de Tupã entrou com uma ação da justiça para barrar o reajuste. Em primeira instância, ele conseguiu uma liminar e sentença favoráveis. Eu entrei com essa ação, obtivemos uma liminar com a doutora Daniela, que atuava aqui em Tupã, hoje não está mais, infelizmente. E, posteriormente, o Ministério Público de Tupã também se manifestou favorável, e a decisão não conseguiu ser derrubada lá em São Paulo a liminar. Foi dada a sentença confirmando, realmente, que era para ficar no patamar que estava, de R$ 5 mil e alguma coisa. Não era para ter somente, porque foi ilegal e imoral também. A Câmara Municipal recorreu e conseguiu reverter a decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, cada vereador terá seu salário reajustado em R$ 1.890. O salário do vereador vai passar de R$ 5.010 para R$ 6.900. Os vereadores já receberam, em setembro, o salário com reajuste de aproximadamente R$ 2.000. Para receber o retroativo dos últimos quatro anos, cada vereador terá que entrar individualmente com o pedido de execução da pena. Serão aproximadamente R$ 81 mil, referente a 43 meses entre 2017 e 2020. Isso sem contar com a inflação acumulada no período. Este representante jurídico da Câmara de Tupã diz que o dinheiro para o pagamento sairá dos cofres do município. A Câmara Municipal, todos os anos, ela devolve as sobras de orçamento. Então, essas sobras já foram devolvidas para o município. Então, compete ao município a ter que arcar com esses valores, porque as sobras já foram devolvidas. Porque estavam em programação também, todos os anos, esses valores a ser pagos aos vereadores. Mas, como não tinham decisão judicial, não foram pagas. A cidade tem 15 vereadores. E somados, os valores podem chegar a mais de R$ 1.200.000. Para o advogado que perdeu a ação, embora seja justo, o pagamento seria imoral, devido ao momento de pandemia e necessidade de investimentos em saúde. Desde quando eu entrei com a ação, eu já falava isso, que seria imoral. O vereador já estava recebendo 5, ia para R$ 7.000. Inclusive, o salário do prefeito também tinha, na época ali, a diferença era de R$ 50,00 para o salário, o subsídio do governador do estado de São Paulo, para você ter uma ideia. Então, é imoral. Mas, infelizmente, a justiça determinou que é legal, foi legal e a gente tem que acolher. Eu poderia ter entrado ainda com outros recursos para Brasília, mas eu preferi não entrar porque eu achei que não tiveria êxito nas ações e só sobrecarregaria depois o município quando viesse a essa devolução.